Eu fiz da minha vida um beco sem saída Perdi a mulher da minha vida Casadinho de novo, era paz e amor Ao passar o tempo, seu amor acabou Tá eu aqui, morrendo de amor Não me deixe aqui, sozinho como estou Tá eu aqui, morrendo de amor Não me deixe aqui Casadinho de novo, era paz e amor Ao passar o tempo, seu amor acabou Tá eu aqui, morrendo de amor Não me deixe aqui, sozinho como estou Tá eu aqui, morrendo de amor Não me deixe aqui, sozinho como estou Tá eu aqui, morrendo de amor Não me deixe aqui